Via Fratina, você procura sapato, bota, com modelo diferente, bonito, variedade em cores, em número e qualidade. Olha, na hora de pagar não vai levar susto não, viu? Porque aqui na Via Fratina é o seguinte, além de tudo isso aí que você tá vendo, o Walter capricha, gente, no preço e na forma de pagamento, né, Walter? Exato. Por exemplo, vai, escarpão. Escarpão, preto e branco na moda, R$ 39,99. O vermelho? R$ 39,99. Qualquer modelo aqui, R$ 39,99. Como é que você facilita o pagamento, pessoal? Da maneira que o cliente puder pagar. É mesmo? Então você olha, repete isso olhando lá. Da maneira que o cliente puder pagar, desde que não seja prejudicial a gente, né? É claro, mas você vai chegar aqui e vai falar, olha, posso pagar assim, assado? O importante é que você vai ter muito sapato, muita opção, bota também. Bolsas, gente, marcas conhecidas, hein? Uma bolsa como essa, essa é quanto? R$ 29,99. R$ 29,99. Tem muitos outros modelos, com outros preços também, pra você escolher à vontade. Tem bolsas conhecidas aqui, essa aqui? Essa é a Rivari. A Rivari, Luz da Lua. Luz da Lua. Olha aqui, Luz da Lua, modelo lindo de bolsa. Marca famosa e conhecida, só que, porém, com detalhe. Aqui o preço é lá embaixo pra você, a facilidade de pagamento é muito grande. Bota, cano curto, médio, longo, você vai encontrar aqui de montão. Por exemplo, ó, essa aqui, Valter. Esse modelo que você separou, quanto vai sair? R$ 39,99 em couro. Olha a costura, olha a perfeição. Couro, mas é um super couro, né? Olha aqui o solado também, couro legítimo até, tá escrito aqui no solado. Outras cores pra você escolher, essa mais crua, olha que bonita que tá também, né? E aqui o mocassim, gente, mocassim. Olha a perfeição, a delicadeza, tá? O sapato, a perfeição da costura. E que couro é esse? Olha o solado, que legal. Quanto você vai fazer o mocassim? Isso é desafio, R$ 29,99. Repete o preço, mocassim? R$ 29,99. Com todas essas cores aqui pra você escolher. Faz o seguinte, de domingo a domingo, pode vir pra cá que você vai economizar dinheiro e vai fazer uma grande compra na Via Fratina, com toda certeza. Tem bolsas, cintos ali nos fundos também, a loja é enorme. Chegou aqui é fácil, pegou o sapato, experimentou e é rapidinho também. A gente não pode esquecer de dizer também que a modelagem de verão tá começando a chegar. Então aproveita, de domingo a domingo na Rua Gaivota, número... R$ 1210, Moema, telefone... R$ 5092-2307. Tá falado, Via Fratina. Vem pra cá.